Toda a gente conhece, sabem porquê? Só têm que fazer assim Põe a mão na cabecinha É ou não é? Gostam desta? Pode ser esta? Então vamos lá! Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na perna Vai cima e vai abaixo Vai cima e vai abaixo Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na perna Vai cima e vai abaixo Eu quero ouvir toda a gente cantar Eu quero ouvir toda a gente dançar Eu quero ouvir agora bem alto Esse grito que eu vou dar Gostam desta? E agora, e agora, todo mundo! Eu quero ouvir toda a gente cantar Eu quero ver toda a gente dançar Eu quero ouvir agora bem alto Esse grito que eu vou dar E agora, e agora, põe a mão na calcinha Agora na cinturinha, põe a mão lá na perna Vai assim e vai a mais, vai assim e vai a mais Põe a mão na calcinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perna Vai assim e vai a mais, vai assim e vai a mais Eu quero ouvir toda a gente cantar Eu quero ouvir toda a gente dançar Eu quero ouvir a glória bem alto Esse límite que eu vou dar Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na pernilha Vai assim, vai abaixo Vai assim, vai abaixo Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na pernilha Vai assim, vai abaixo Vai assim, vai abaixo Põe a mão na cabecinha Agora na citorinha Põe a mão lá na cabecinha Vai em cima e vai em baixo Vai em cima e vai em baixo Põe a mão na cabecinha Agora na citorinha Põe a mão lá na cabecinha Vai em cima e vai em baixo Põe a mão na cabecinha Nossa! Também a outra que é assim Nossa, nossa Assim você me mata Ai se eu te pego Ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Aí se eu te pego, aí se eu te pego Bora! Só a lua na balada A galera começou a dançar E foi sua menina mais linda Com a coragem de conhecer a palavra Nossa, nossa, assim você me mata Aí se eu te pego, aí se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Aí se eu te pego, aí se eu te pego Bora! Assim você me mata Só a lua na balada A galera começou a dançar E foi sua menina mais linda Como é vontade de conhecer a falar Nossa, nossa, assim você me mata Aí se eu te pego, aí se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Aí se eu te pego, aí se eu te pego Opa! Nossa, nossa, assim você me mata Aí se eu te pego, aí se eu te pego Aí se eu te pego, aí se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Aí se eu te pego, aí se eu te pego Aí se eu te pego, aí se eu te pego Aí se eu te pego, aí se eu te pego Ajoelhou, vai ter de rezar Ajoelhou, vai ter de rezar Assim fizemos, então Tudo acabou por voltar Hoje até nós vencermos Ajoelhou, vai ter de rezar Todo mundo! Eu e a minha mulher Não estávamos muito bem Com o nosso casamento Vamos lá, dançar! A nossa grande paixão Daquele bar de verão Foi embora com o tempo Pensámos então os dois Para saudar nosso amor Ir à igreja, perigo O padre quando nos riu Ajoelhou, a chorir E disse logo a seguir Vamos lá, todo mundo! Ajoelhou, vai ter de rezar Ajoelhou, vai ter de rezar Assim fizemos, então Tudo acabou por voltar Hoje até nós vencermos Vem, quem é? Ajoelhou, vai ter de rezar Bora aí! Ajoelhou, vai ter de rezar Ajoelhou, vai ter de rezar Assim fizemos, então Tudo acabou por voltar Hoje até nós dizemos Ajoelhou, vai ter de rezar Eu e a minha mulher Não estávamos muito bem Com o nosso casamento A nossa grande paixão Daquele bar de verão Foi embora com o tempo Pensámos então os dois Para saudar nosso amor Ir à igreja, perigo O padre quando nos riu Ajoelhou, a chorir Isso logo é assim Ajoelhou, vai ter de rezar Vem, quem é? Ajoelhou, vai ter de rezar Assim fizemos, então Tudo acabou por voltar Hoje até nós dizemos Ajoelhou, vai ter de rezar Ajoelhou, vai ter de rezar Eu e a minha mulher Não estávamos muito bem Com o nosso casamento A nossa grande paixão Daquele bar de verão Foi embora com o tempo Pensámos então os dois Para saudar nosso amor Ir à igreja, perigo O padre quando nos riu Ajoelhou, a chorir Isso logo é assim Ajoelhou, vai ter de rezar Ajoelhou, vai ter de rezar Assim fizemos, então Tudo acabou por voltar Hoje até nós dizemos Ajoelhou, vai ter de rezar Opa! Ajoelhou, vai ter de rezar Ajoelhou, vai ter de rezar Ajoelhou, vai ter de rezar Assim fizemos, então Tudo acabou por voltar Hoje até nós dizemos Ajoelhou, vai ter de rezar E agora pessoal Toda a malta que está aí Que sabe lançar o esquema Vamos lá todos lançar o esquema Vá lá! Vá lá todos! Vá lá! Mega esquema! Vá aí! Tudo rumo! No baile da aldeia Com todo o tempo bom Chegou a morena E logo arrastou Aos novos e velhos Chogiu a tensão Não esteve o padre Nem sei a questão O melhor de tudo Está para chegar Oh, ei, oh, ei Oh, ei, oh, ah Quando eu estou com o duro Ela quis mostrar Que eu quis no mundo Ai, 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 ai A malta gritou A aldeia parou Ainda o duro Da terra floreia O povo abençou A malta chegou Chegou o duro Caramba, calda E agora E o Mega esquema Aqui em Porto No baile da aldeia Com todo o tempo Chegou a morena E logo arrastou Aos novos e velhos Ouviu a tensão Não escravou o padre Nem está cristão O melhor de tudo Está para chegar Oh, ei, oh, ei Oh, ei, oh, ah Quando eu sou do duro Ela quis mostrar Que eu fui no mundo Ai, 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 ai A malta gritou A aldeia parou A terra floreia Daquela morena O povo abençou A bala floreia Chegou o duro Caramba, aldeia A bala floreia Meusinho, nem coisas A malta gritou, a aldeia parou Para ver o futuro daquela morena O povo é doido, a malta pegou O cheiro só tudo, caramba em aldeia A malta gritou, a gente parou Para ver o futuro daquela morena O povo é doido, a malta pegou O cheiro só tudo, caramba em aldeia Epa! A malta, esta agora é cá da nossa terra Vamos lá aqui dedicar esta música A todos quantos nos visitam aqui a Porto Covo É verdade, estás aqui de visita, é? Oi! Boa! Então vamos lá, o que é que a gente faz agora? Uma musiquinha dos nossos amantes do Alentejo Vamos lá! No tempo da minha voz Lembrar, mas que a laranha Enquanto não desce o nó Solta o pau de cabelanhas O que é que agora? O que é que a gente faz agora? Lembrar agora é bom O que é que a gente faz agora? No tipo dos nossos pais A janela se adinua A noiva tocava Com o noivo e o meu meio da rua O que é que a gente faz agora? Trouxe no vinho Na hora é melhor eu vou Desde a primeira hora Dá-me a trocar o batom 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 Perguntamos se foi bom O que é que a gente faz agora? 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 Esta agora é muito fácil Querem ver assim? Despacito Gostam desta ou não? Quem gosta faz barulho! Ah, estou a ver que sim Vem lá Vem lá só É preciso a mim dançar Toda a gente aqui à frente, bora! Sim, sabes que tenho a dominar você Tenho que bailar contigo E de que nada estava chamando-me Mostra a fé, tá aqui, que eu vou Sou coesina, eu sou legal Eu vou acorrer ao plano Só para pensar eu surto Minha ame está gostando, mas que eu tô normal Todos os sentidos são feridos, mas E eu vou acorrer ao plano Despacito Quero espirar o plano despacito E eu pareço o laberinto E fazer tudo com o manuscrito Despacito Quero espirar o plano despacito E eu pareço o laberinto E fazer tudo com o manuscrito E fazer tudo com o manuscrito Eu prefiro desligar E fazer tudo com o manuscrito 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 Assim tá, passito Sobe, sobe sim Nós vamos pegando E confita, confita Desde que beleza Que eu dou com pesa Tenho com vontade Tenho na beleza Aqui tá, passito Sobe, sobe sim Nós vamos pegando E confita, confita Desde que beleza Que eu dou com pesa Tenho com vontade Tenho na beleza Sim, sabe o que Deus tá durando? 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 É o que Deus tá durando? Sim, sabe o que Deus tá durando? É 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 o que Deus tá durando? Será que ela vai querer? Agora vou saber a verdade? É o que Deus tá durando? 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 Levantou poeira, eu quero ver você cantar Poeira, poeira, poeira Levantou poeira, opa A minha só tirada foi você cair no céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração Prazer feliz a vida inteira E agora é lindo o teu sorriso Lindo os meus olhos, meu anjo ver o fim Todos os meus beijos, calo os meus braços Perluí de jazmim, chegou no meu espaço Matando no pedaço, o amor não é brincadeira Bebou e deu a sensão, nem um compadre Prazer levantou poeira Boa, todo mundo! Poeira, poeira, poeira Levantou poeira E a tua na chuva está lá no teu alô E a tua na chuva está lá no teu alô Tá na hora, tá na hora Tá na hora de dançar Mua crua, pra luz palma Sem voar, sem parar Dá um passo, vai pra frente E o peixinho vem atrás Quem quiser dançar com a gente Pode vir, não perde mais E lari, lari, vem aqui! Oh, 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 e lari, lari, vocês! Oh, 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 e lari, lari, lari Oh, 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 e a cornal da Xuxa que estará no seu alô Então aqui à minha frente já tem um comboio Só falta o que tá com o banho! Vai lá! É que tá com o banho, que coisa tão linda É que tá com o banho, que coisa tão linda É que tá com o banho, que coisa tão linda É que tá com o banho, que coisa tão linda É que tá com o banho, lá vai a pintar É que tá com o banho, à beira do mar À beira do mar, mexe uma virinha É que tá com o banho, no centro da linha É que tá com o banho, lá vai a pintar É que tá com o banho, lá vai a pintar É pita o comboio, lá vai a pintar É pita o comboio, a beira do mar A beira do mar, mesmo a beira É pita o comboio, no centro da linha E agora se fôssemos aquela que é assim Bailando Pode ser essa? Vai lá E agora se fôssemos? É pita o comboio, no centro da linha E agora se fôssemos? É pita o comboio, no centro da linha Bailando A noite é aquecido E agora se fôssemos? E agora se fôssemos? É pita o comboio, no centro da linha Vá, Vá, Vá! 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 O que é que fazes, o que é que fazes? Responde uma vez, por favor, bora! E virou! O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar, meu Deus do Paulo não responde, será que já tens outro par? O que é que fazes esta noite? Tenho saudades de me amar, de bailar contigo pela noite dentro. Todo mundo! Ai, 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 a tumba julida sem contar o tempo. Ai, 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 ir de manujar para morrer nos teus braços. Todo mundo! Ai, ai, amor, o que é que fazes? O que é que fazes? Responde uma vez, por favor, bora! Ai, ai, ai! O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar, meu Deus do Paulo não responde, será que já tens outro par? O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar, meu Deus do Paulo não responde, será que já tens outro par? Ai, 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 amor, o que é que fazes? O que é que fazes? Responde uma vez, por favor. O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar, meu Deus do Paulo não responde, será que já tens outro par? O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar, meu Deus do Paulo não responde, será que já tens outro par? O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar, meu Deus do Paulo não responde, será que já tens outro par? Ai, 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 a tumba julida sem contar as horas. Ai, 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 ir de manujar para morrer nos teus braços. Ai, 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 amor, o que é que fazes? O que é que fazes? Responde uma vez, por favor. Ai, 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 a tumba julida sem contar as horas. E agora? Ai, 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 e de madrugada morrer os seus braços Ai, ai, amor, o que é que fazes? O que é que fazes? Despoio-me uma vez, por favor O que é que fazes esta noite? Segredo, é segredo, não se pode contar Essa frase também é estranha É uma frase É uma frase Vamos lá, agora esta Esta é para dançar sem par, é para dançar assim tudo à vontade Vamos lá, esta toda a gente conhece Bora aí Era só, Jajão Quando tu dizias ser teu único amor, baby Era só, Jajão Quando tu dizias ser pra sempre a linha, baby Era só, Jajão Quando tu dizias que me moras, que me moras E ninguém era só, Jajão Quando tu dizias pra sempre a te falar O que faço eu se não tem o teu carinho? O que faço eu se não tem o teu beijinho? O que faço eu se não tem a onde te desmolgar? O que faço eu? Diz-me a onde me calar Me diz por aqui, pelo amor de Deus Sabes que eu não tenho o teu coração Eu não mereço Eu não mereço Foi muito pior que eu falo de canhão Eu preciso a par, né? Do Jajão Eu não mereço Eu não mereço Epa! Era só Jajá, quando tu desiste É o único amor em mim Era só Jajá, quando tu desiste Sempre a minha vez Era só Jajá, quando tu desiste Horas e horas de mim Era só Jajá, quando tu desiste Quando eu tiro a tua mão O que faço eu se não tenho o teu carinho? O que faço eu se não tenho o teu beijinho? O que faço eu se não tenho a me encontrar? O que faço eu? O que faço eu se não tenho o teu beijinho? O que faço eu se não tenho o teu beijinho? O que faço eu se não tenho o teu beijinho? O que faço eu se não tenho o teu beijinho? O que faço eu se não tenho o teu beijinho? O que faço eu se não tenho o teu beijinho? Era só Jajau, quando tu me senti, seu Deus acabou de mim Era só Jajau, quando tu me senti, seu Deus acabou de mim Era só Jajão, quando tem dias que demoras, que demoras, vem-me, era só Jajão, quando tem dias no dia tua mão O que faço eu, se não tenho o teu carinho? O que faço eu, se não tenho o teu regiço? O que faço eu, se não tenho o teu carinho? O que faço eu, se não tenho o teu carinho? Me diz porquê, pelo amor de Deus, sabes que a mão do meu coração, eu não mereço, eu não mereço O que faço eu, se não tenho o teu carinho? Eu não mereço, eu não mereço O que faço eu, se não tenho o teu carinho? O que faço eu, se não tenho o teu carinho? O que faço eu, se não tenho o teu carinho? O que faço eu, se não tenho o teu carinho? O que faço eu, se não tenho o teu carinho? Me diz porquê, pelo amor de Deus, sabes que a mão do meu coração, eu não mereço, eu não mereço O que faço eu, se não tenho o teu carinho? O que faço eu, se não tenho o teu carinho? O que faço eu, se não tenho o teu carinho? Eu não mereço, eu não mereço Epa! Era só Jajão Entretanto quem quiser ver os ouricinhos ali a arder, já ali prontinhos quase a comer, desloque-se aqui ao meu lado esquerdo, já está ali com Sara. Ainda não é, ainda não é, já está a ser feito. Esta agora é aqui para a Dona Maria. Há muitas Marias! Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Epa! Amário! Se estiverem por perto, juntem-se aqui à festa! Amém! 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 Beijinhos da Análise Rita Bele morena, me soa no olhar Diz-te um bom vídeo, pedi-te pra dançar Olho pra ti e a beleza Tenho coragem e sempre a minha beleza Ficaste louca com a cabeça à roda E eu morri por dançar esta moda Ficaste louca com a cabeça à roda E eu morri por dançar esta moda Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um carinho e vai ver o que eu faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um carinho e vai ver o que eu faço Epa! Foto, olha a foto Bele morena, me soa no olhar Diz-te um bom vídeo, pedi-te pra dançar Olho pra ti e a beleza Tenho coragem e sempre a minha mesa Ficaste louca com a cabeça à roda E eu morri por dançar esta moda Ficaste louca com a cabeça à roda E eu morri por dançar esta moda Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um carinho e vai ver o que eu faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um carinho e vai ver o que eu faço Olá! Bora já que estão a dançar, vamos a mais uma O pica-pica é uma doença O tempo que eu piquei com o chão Ou mais abaixo, ou mais acima Não pode desesperar com a mão Ai pica-pica, pica-pica, pica-cola Se eu penso pica-pica, a gente não estava cá Ai pica-pica, pica-pica, pica-cola Se eu penso pica-pica, a gente não estava cá Bora! Virou! Ninguém segura com o pica-pica Ninguém segura, a cabeça quer decorar Ai pica-pica, a gente não estava cá Só leidado a paz a calma, vá lá Ai pica-pica, pica-pica, pica-cola Se eu fosse um pica-pica, a gente não estava cá Ai pica, pica, pica aqui, pica acobado, se não for成ou pica, pica a gente não estava cá Bora... Ai pica, pica, pica aqui, pica acobado, se não for成ou pica, pica a gente não estava cá Há pica-pica em todo o mundo Há muitos anos e está aí espalhado Por isso mesmo qualquer vestido Mas fica-pica em qualquer lado, lá vai A pica-pica, pica aqui, pica com lá Se não sou pica-pica, a gente já estava cá A pica-pica, pica aqui, pica com lá Se não sou pica-pica, a gente já estava cá Pica, pica, pica aqui, pica-cola Se eu não posso pica-pica A gente não estava cá, talvez Pica, pica, pica aqui, pica-cola Se eu não posso pica-pica A gente não estava cá, talvez Pica, pica, pica aqui, pica-cola Se eu não posso pica-pica A gente não estava cá Pica, pica aqui, pica-cola Se eu não posso pica-pica A gente não estava cá Pica, pica-pica Boa! Vai picando Vai picando conforme pode Já está cansado Está cansado da caminhada hoje de manhã Então vamos a mamar devagarinho Então é isto Então é isto Então vamos a mamar devagarinho Então é isto Muito rica sou eu já Música 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 oi é graças tudo bem como é que está também graças a deus está tudo bem muito tempo não nos víamos não sei há quantos anos que a gente não sabia então mas encontramos hoje é muito bom sim não choveu quer dizer choveu mas agora só então vamos a mais uma assim mexidinha há aqui muitas mulheres bonitas por isso vamos ter conversa com elas vamos lá ah 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 e ah 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 Fiz sombretos pelas bandas Fiz sombretos Cantei o nome dela Sem saber mais o que fazer Pois o que eu queria Era falar com ela Pois o que eu queria Era falar com ela Me reconhecer com ela Dar um passeio com ela Estar um bocado com ela Fazer cavalo com ela Me reconhecer com ela Fazer cavalo com ela Dar um passeio com ela Estar um bocado com ela Numa tarde bem quente Encontrei um apriote Pelas bandas Fiz sombretos Perguntei o nome dela Sem saber mais o que fazer Pois o que eu queria Era falar com ela Pois o que eu queria Era falar com ela Me reconhecer com ela Dar um passeio com ela Estar um bocado com ela Toma Com ela me tem conversa, com ela dar um passeio, com ela estar um bom carro, com ela caminhar, com ela, yepa! Mas a crioula era assenhada, desconfiou na minha entrada, ficava firme e chamou toda adeliada. Eu quis andar e casou à pressa, sem saber mais o que fazer, pois o que eu vi era o quê? Era falar com ela, pois o que eu vi era o quê? Era falar com ela, me tem conversa, com ela dar um passeio, com ela estar um bom carro, com ela fazer carro, com ela me tem conversa, Com ela dar um passeio, com ela estar um bom carro, com ela fazer carro, com ela... Música 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 E agora estou tão dependente do teu corpo A cada noite eu queria mais um pouco É verdade, todas as noites eu queria mais um pouco Até que acabou Ora pessoal, então nesta festa também cai-lhe a ver uma sangria, não é verdade? Cadê a sangria? Ei garçom, dá cá a sangria Bora Aqui somos todos um fonegual, e se a vida fecha algo alto, a sangria cura. Com o alimento e nisso e como és, em um mês e em um mês e em um mês, com todos bem-vindos. Aqui andamos nesta loucura, perdidos nesta mistura, do que o dançou e viu. O que é? Vamos lá! Pega-se todo da caça minha, bem doce e fria, da caça minha, o braço. Pega-se toda a sangria, vamos ficar até o mar fechar. Vamos ver uma sangria! Ai, como o tempo passa, meu bem, como o tempo passa, meu bem, como o tempo voa. Mas, todo mundo me está a gostar, portanto é que vou ficar, até nos vou na rua. Ai, eu nem mesmo assim como és, em um mês e com um mês, com todos bem-vindos. Pega-se todo da caça minha, bem doce e fria, da caça minha, oh garçom. E a caça minha, oh garçom. Vamos ficar até o mar fechar. Eu adoro este lugar Com amigos é de escutar A bebida é boa Aqui somos todos um futebol E saída deste animal Graça a minha cura Vem o mesmo assim como és Vem o mesmo assim como és São todos mentidos Aqui amamos nesta cultura E perdidos nesta mistura Tudo solidinho Vem o garçom da caça sangria Vem o doce e fria Da caça de alogaçom Vem o garçom da sangria Vamos ficar até o bar fechar Vamos ficar até o bar fechar Isso é a nossa promessa para hoje Vá lá Vem o garçom da caça Vem o garçom da caça Vem o garçom da caça sangria Vem o doce e fria Vem o garçom da caça sangria Vem o garçom da caça sangria Vem o garçom da caça sangria Vamos ficar até o bar fechar Todo mundo Vem o garçom da caça sangria Bem doce e fria Na caça em meu coração Em minha coração Na sangria Vamos ficar Até o ar fechar Bem garçom Na caça em minha Bem doce e fria Na caça em meu coração Bem garçom Na sangria Vamos ficar Até o ar fechar Ora vamos a mais uma Meu coração Basta um contorno no peito O que vou fazer Sem teu amor É minha vida Já não tem mais jeito Basta da falta O teu amor Meu coração Basta um contorno no peito O que vou fazer Sem teu amor É minha vida Já não tem mais jeito Basta da falta O teu amor Epa! Quando passas por mim Meu coração chama Vem, menina, me ama Quero te lembrar Meu coração Meu coração Meu coração faz Tum, tum 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 Eu sou feliz Com a vida que eu levo Por um montinho É uma alegria Com o viola 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 E em os caldinhos Que eu faço o dia E tem um cão Que é um lavrador E tem um pulso Com o viola Com a arma brisca Abro o tempo Com o meu fator E o marrante Onde voa Depois de que Tira as rotas E essa marra Que o malteiro já sou Eu sou calor Eu sou calor Nunca dou Meuформado Com massa apanho o oito Eu sou calói Eu sou calói Faz quantias de amor Pra cantar a minha amada E na drogada E na drogada sou O meu mantém A mulher que canta do oito Eu sou calói Calói é lente Eu sou calói No meu mantém Não me falta nada Por isso mesmo Eu estou embora Atrás da porta tenho Mastigada E o trator que anda a sair A hora Eu sou calói Eu sou calói Vejo as frutas que são tão bonitas E a hora que eu vou Eu estou beijado Pelo seus rios E a zérela E as tiras Vão desistir a mar E o maldeiro já se foi Eu sou calói Eu sou calói E não caio no meu cantal Com massa apanho o amor Eu sou calói Eu sou calói Faz quantias de amor Pra cantar a minha amada Quando brincando de andar E na drogada sou Visto o meu mantém Tão linda, tuão Eu sou calói Calói Eu sou calói Eu sou calói E o Maria que põe-te bonita E dois lábios E coisital Esta noite Vamos jantar fora Vente a mesa Lá no quintal O meu trabalho Está controlado Andá à vontade E não há certeza Dormou a sexto Muito descanso Pois o meu canto Deixe-me ver Tire as mortes E chamar Que o maldeiro já se foi Eu sou calói Eu sou calói Eu sou calói Eu sou calói Calói Além de cheiro Já pode vir Eu sou calói Eu sou calói Eu sou calói E aí Eu sou calói Eu sou calói Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.